É, mais um vídeo sobre o TOGS CESSEGOAL.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGOAL Nesse mês, utilize o cupom EMERALDE para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. E o link do site na descrição. 0xskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGOAL O Rian tem o inventário mais caro do Brasil, avalia Apaziada, é isso mesmo, mais um vídeo sobre o TOGS, só que esse vídeo aqui ele é totalmente diferente, pois estaremos analisando uma partida do TOGS em LAN. Como assim LAN? Eu vou explicar. Antes de tudo, eu estou aqui para deixar bem claro que eu não estou nem para defender, nem para acusar o TOGS Deixa de se safar. Eu já postei diversos vídeos aqui no canal, mostrando os momentos suspeitos do TOGS, e sim, eu acho suspeito Suspeito Eu inclusive já cheguei a dizer que a minha opinião é que ele cheita, mas eu sempre defendi que é só opinião E já que é uma opinião, já que ninguém tem certeza de nada, a gente não pode julgar o cara, a gente não pode tratá-lo de uma forma diferente Afinal, ninguém tem certeza de nada, e não é ele que tem que provar que é lindo, somos nós que estamos acusando que temos que provar que ele é cheatado, entende? Mais ou menos Outra coisa, quando vamos acusar alguém ou quando vamos analisar uma situação para buscar ter um veredito ou uma opinião sobre algo A gente não pode analisar só um lado da moeda E eu senti que eu, na real, sinto que o Brasil inteiro está fazendo isso, tá ligado? Na hora de analisar o TOGS, na hora de falar do TOGS, a gente só pega clipe suspeito de stream, literalmente só pega clipe suspeito de stream A maioria nem é stream assiste, pega um pequeno recorte e um clipe, um round cortado pela metade, não diz muita coisa Pois a gente não sabe o que aconteceu anteriormente, tá ligado? Repito, não tô aqui pra defender o TOGS de nada Quem assistiu os outros, pelo menos aí, três vídeos que eu fiz sobre ele, sabem, eu realmente desconfio, eu realmente acho ele um cara suspeito, né? Eu tenho essa desconfiança que ele sim possa utilizar um chitzinho Afinal, teve cara que já jogou Major e depois tomou VAC, né? Com a pessoa admitindo que usou hack, é o caso do Quikly, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ele Mas vamos lá, rapaziada, muita gente não sabe que o TOGS não é só um streamer Ele é um jogador profissional e ele já jogou em grandes equipes do Brasil Ele já jogou na Detona, já jogou na Imperial E agora será a Org da The Last Dance Ele já jogou na Red Canids Ele já jogou, inclusive, com a FNX Na época do Imperial, ele disputou campeonatos jogando ao lado do FNX E vocês lembram daquele clipe do Cagatex defendendo o TOGS? Quem não lembra, eu vou refrescar a memória Que acabimento você tá falando que o jogador aí é cheater Eu morei com o cara debaixo do mesmo teto, assim ó Igual eu tô aqui na minha casa, o cara já jogou do meu lado aqui CS, tá ligado, véi? Do meu lado Durante dois meses, tá ligado? Na Game House da Red Canids Não sei se você acompanha, né? Treinei 10 horas por dia durante dois meses do lado do cara, tá bom? Eu morei com o cara, eu vi de perto o cara jogar CS Eu inclusive já mostrei esse clipe aqui no canal E esses dias eu parei pra pensar Pô, o TOGS, se ele esteve na Game House da Red Canids com o time CS Nesse meio tempo ele jogou campeonatos Embora não estivesse em LAN contra os adversários Ele estava numa LAN com seus teammates E na época da Red Canids, ele jogou ali com alguns prós respeitadíssimos no cenário Ele jogou com o Destiny, que ganhou tudo no Brasil, já foi o meu jogo do Brasil Jogou em TZ, já jogou o Major, o Destiny, já foi da Luminosity, Immortals Cara, tem respeito, e o Cagatex também O Cagatex, inclusive, pra quem não sabe Nós devemos ter tanto respeito com ele, que muitos não sabem Mas em outubro de 2017, ele só completou pela SK Ele completou pro time brasileiro, que na época era o melhor time do mundo Fallen, Fair, Taco, Cold Então a gente não pode ignorar o que o Cagatex falou E se o TOGS chitasse? Do lado desses caras, e esses caras percebessem Eles seriam os últimos a deixar isso quieto Pelo menos não manteriam relação com o TOGS até hoje Eu conversei com o TOGS na DM E ele me contou que morou na sede da Red Canids por 3 meses Lá na Vila Mariana E eu fui procurar na HLTV algumas partidas Que ele fez nesse meio tempo Vamos ver se ele tinha essa movimentação objetiva Vamos ver se ele dava essas balas na sede da Red Canids A melhor partida dele aqui foi contra a W7M Numa overpass E o bicho... Aparentemente jogou muito Ele ficou 29 barra 12 Então a gente vai assistir essa demo Quero ver a movimentação objetiva e as balas dele nessa partida Esse é o vídeo de hoje E guys, de verdade um pedido aqui Se você puder clica no botão de se inscrever É muito importante pra mim Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos Faltam 343 mil Mas cada um que tá vendo esse vídeo Se inscreve aí Pô, vou ficar muito grato Vai me ajudar demais Pô, é só um clique De verdade, não custa nada Guys... Assim, eu não sou um especialista Então talvez eu não veja algumas coisas que vocês possam notar Mas vamos ver Eu vou focar só no Togs E morreu Eu já vou pular o round A ideia aqui não é analisar a partida É analisar apenas o Togs O time da W7M tava forte, mano Aí o Togs Já com aquela foto Que dá medo em todo mundo Anime preto e branco Vamos ver como vai ser esse pistolzinho aqui Ah, ninguém, ah Que porra de pixel esse Todo mundo passei no fundo Ó, viu que todo mundo tá fundo Já vão fazendo ali um movimento Vai buscar o combate no banheiro Que já começou a entender que os caras podem voltar E eles realmente voltaram Pela base, não pela liga Aqui ele consegue Dependendo da resolução Acho que até no 4x3 talvez Vê tanto a rua, quanto o banheiro, quanto o fundo Legal, cara Não sabia dessa não Nossa, mas que round parado, hein Meu Deus do céu Haja paciência Ó Vocês sabem que é B Não tem tempo de ser na A Plantaram 3x3 Olha o de bom aí, hein Será que ganha o round? 1x3 Ah, difícil Sem kit É O outro pegou a formação e viu que não tava defusando Já era Tava tentar fazer o frag dele Hora da Digo, hein Vamos ver se a Digo do cara é forte Vamos ver se a Digo do homem é forte Essa partida foi um espanco pro filme do Tox Foi 16x6 6x6 Fazer uma banca de fundo David levou um Será que vai que é outra? Aqui é o momento dele brilhar, hein Naja, se ele teria matado os 4 já Onde é? Tem só uma USP Pegou um pézinho ali Ajeitapa na cara Toma Nossa Primeiro armado Tox de Aug Acho que tava no meta ainda na época Mudou pro gol Acabou pro ar Não, picou Pô, que bang é essa, mano? Acho que essa bang foi uma merda As pessoas conganadas, mas pareceu uma merda Não foi pior que a smoke do mano Os caras levaram 3x3 Vai ter que dar o retake aí Ronde bom aí, hein Ronde bom Cargatex Se posicionando ali Tox tentando pegar a informação do banheiro Destiny Levou um Morreu pro Cassim Girou o B ali Mas os caras vão parar mesmo Eu acho que tô abrindo liga É, ó Agora é o momento do Tox, guys 2x1 O Cassim tá morto É a hora dele brilhar Não tem o kit defuse É isso Cosa pinou, mano Pra tomar um mel ali O Cassim tá morto É, não sabia que cara tava ruim Eu poderia estar com as costas 4x0 pra W7M E o Tox agora vai te quer outra Tem pra B Não, agora a gente vai ver o homem. É agora. Pegou a info. Nossa, coitado. Quero chance. Bangou uma. E reposicionou. Nossa, eu achava que poderia ser um fakezinho. Destiny dando balaça. Destiny é muito bom. O Destiny é muito bom. Que bang é essa, mano? Eu acho que essa bang foi uma merda. Quer outra? Mais uma vez, apenas ele. Um x2. 15 de vida? É, não dá. Mano, e a W7M começou bem o jogo. Mal sabem que fariam apenas mais um round. Mal sabiam que fariam apenas mais... Resfila, respila. Mal sabiam que fariam apenas mais um round. Porra, caralho. Ele novamente de AUG. O Jogatex levou dois lá. Por enquanto, normal, mano. E agora ele conseguiu um AK. Os caras deram um pau. Vamos ver. Tá bom pro homem agora, hein. Tá bom pro homem mostrar serviço. Sabe que tem bombe. Seguraram bem, mano. Tudo muito calmo pela B. Round de... Nossa, olha o pixel do mano. Nossa, que negócio feio. Nossa, nem imagina. Acho que começaram a recuar, velho. É, na dele. Lá vem Bang. Recuou, bangou pra segurar. Um. Dois. Bom round. Bom round. Deathmall ali como o Lurker. 11 barra 5 Togs. E vai pro game Red Kenned. Esse round aí, acho que ele vai ter que fazer um... Etczinho. Não vai ser na dele. Nitton ali, pô, o Nitton é muito bom, cara. Nitton, ele apareceu junto com o Lato na Red Kenned. Na época com o FNX, o cara é muito bom. E aí, Togs, jogo. Safe. Por enquanto, nada ali é normal. Por enquanto, tudo safe. A partida tá 5x5. Nossa, olha o HS no Dash. Fatazinho varou e varou muito. Aqui o normal. Togou acelerado, mas eu prevei que foi normal. Jogou de lado, mano. Mas o round não tá bom pra eles, não. 4x3. 3x2. Jogou 2x4. Matou os dois. 2x1. Onde não tá ganho. O Kh-Tech já explotou. Opa foi plantada. O Kh-Tech vai dar uma segurada. Pra esperar o Tog chegar. É a dupla. Tomou que lixeira. Ih, que timing. Mas matou. Quase tomou de timing. Pegando informação ali, pulando. Viu. Viu que abriram liga. Não dou dano em ninguém. E... Já era. Já era pro Rafa. Tem mais um, hein. Miado. Deixa aparecer e morre. Deram uma parada ali no round agora. Tatazinho tentando tirar a vantagem. E o Togs abrindo o pixel. Que eu faço. Tomou um melzinho ali. Ai, se fosse o Togs dando esse varado. Já iam falar. Vai fazer o pixel ali. Estudar depois pra entender a vantagem disso daqui. Óbvio que tem vantagem, né? Acho que ele vê primeiro os caras ali. Vê o pé dos caras. Seja a cara, eu não prefiro. Não há mais tempo de nada. Os caras guardaram. Ah, ele se tomou de rush. Vamos ver o TR do Togs. Agora vai dar pra ver bastante movimentação. Você tem que jogar mais paradinho. TR tem que ir pra cima. TR tem que se movimentar mais mesmo. Pra você que tem que invadir o bombe. Então vamos ver aqui a movimentação do Togs. Como terrorista. Tá 10x5, né? Então agora dá no 7M. Vai ganhar só mais um round. E a Red Knetz tem um aí pra ganhar. Vamos esperar a caverna. Pro cara explotar. Não, pior que não. Nossa. Aí devolveu. E que baleta de P-150. Pixel por pixel. Preocupado já com as costas. O cara lhe pediu a P-150. O Togs não quis dar não. Estou esperando alguém abrir ali pra tentar pegar a informação e tirar uma cabeça. Ó, veio a Bang. Bombear livre, livre, livre. Opa. Deu pra ver. Aí ficou difícil pro time dar no 7M. O bombe não tá plantada pra eles. Eles teriam que dominar o bombe. É, já era. Posso queimar minha língua. Mas acho que esse round aqui não vai dar não. Aí o Togs. Uh. Uh. Jogou, 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 jogou. E aqui o Togs já pôr, óbvio. 21 barra 7. Contra os profissionais. O cara, pô, já tá empolgadaço. Aquela partida aqui, mano. Tudo dá certo. Toda liga. Os caras vão em trascimentos. Quando deram a liga, vão em trascimentos. Eu acho que é isso daí. Fizeram um fake. Ó, voltaram. Moiou. Moiou. 5x3. Moiou. O Togs vai ter que resolver esse round. 5x3. 5x2. Será que ganha? 1. 2. 3. Tinha informação. O cara fez barulho. Togs versus o Tatazin. Muita experiência do Tatazin. Muita experiência. Mas, porra. 32 de vida, mano. Tá com o cara que vai perder. Aí, já era. Ei. Caraca, mano. O Tatazin não tinha nem mais tempo. O Tatazin ficou com medo de ser um fake, velho. Pra pegar a kill. Só que sou corajoso. Corajoso. Aqui tem coragem. Ó, Rafa, cravado ali. O AWP saiu. Vai smocar. Corredor. Eita, Rafa. Ainda bem que eu roubo o tiro. Opa. Vamos falar, Tito. Ai, mira, puxou. Você é retardado. É comum, né, rapaziada? Aí, é provável que esteja alguém ali naquela direção. Então, preparei. Na minha visão, foi comum. Aqui, ó. Eita, puxou. Togs. Depois dessa, não tem como a gente se eu não te banir, paizão. Que verdade. Ele joga muito também, né, mano? Opa. Que baleta, mano. Hum, perdeu. Na hora ali, a mira dele deu uma bambeada. Mas é bug de demo. Eu vou deixar aqui em câmera lenta. Alguém vai falar a merda dessa... Bug de demo. Bug de demo. A mira dele nem saiu do lugar. E agora o Togs. Só de Digo, enquanto o time tá todo armado. Pô, é sacanagem. O cara que tá quase 30 barra 9. 30 barra 10. Fica de Digo. Tinha o que dropar pra ele. Mas ele tá confiante. Pelo contrário, né? Ele tá confiante. Então deixa que ele fica com a Digo aqui. Você quase uma K na mão dele, ó. Fica com a Tag. Já levou. O David também. Ele vai pegar uma Famas ali. Se manter a Digo, é porque é confiante. Não, puxou a Famas. Fez o certo. Eu pari com um K assim. Já puxou uma K. Aí foi humilhado. Marcou o avanço. Pegou. Tomou um HS. Segurou o spray. Aí não tinha o que fazer. Mas o time da Red Kent vai ganhar. O Togs até então tá 29 barra 10. Ele não mata mais nenhum até o final da partida. Porque eu já tinha visto o frag dele no começo. Mesmo assim, vamos ver, né? Vai ser... Mano, é o round da vitória. É o round da vitória. Já sabemos. Nossa. Ele tomou uma balinha. 16 de vida. Ele vai morrer. É isso, guys. É isso. É isso. É isso. É isso. Togsão. 29 barra 11. Olha, assim, é foda falar de movimentação. Lobby, assim, profissional. Campeonato não é lobbyzinha GC. É diferente. GC, live. Isso não tem ali um grande comprometimento. Óbvio, você quer ganhar. Mas você vai jogar solto. Você vai jogar na resenha. Você quer fazer highlights. Você quer fazer graça pra stream. Ali já é uma parada mais profissional. Você joga, pô, tá no molde, né? Que a sua equipe ali estabeleceu. Então é um jogo mais parado. É difícil julgar a movimentação. Vamos falar que aquele varado, né? Smoke ali no... Não é corredor, é ponte, né? Vamos falar que é estranho. Mas é uma posição super comum. Acredito eu. Eu vou deixar o perfil do Tox aqui na HLTV. Disponível aí pra todo mundo nos comentários. E aí você consegue ver todas as partidas. Todas as demos. Caso vocês queiram fazer mais análises também. Mas eu não vi nada de mais, não. Porém, eu quero a opinião de vocês. Eu posso ter deixado passar alguma coisa. Lembrando, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 337. Todos os dias. Dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade. Relaciona a DCS Go. Esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva aí. Ative o sininho. E lembrando, tá? Não... Mano, não é um vídeo pra defender o Tox. Como também os meus vídeos mostrando as jogadas suspeitas dele. Não são pra acusá-lo de nada. E eu dou a minha opinião. A minha opinião é que eu realmente acho ele muito suspeito. Só que eu acho que a gente tem que ser justo. E analisar os dois lados. Porque tem muitas pessoas que simplesmente não querem descobrir se o Tox é chitado ou não. Elas querem que o Tox seja chitado. Elas querem comprovar que o Tox é chitado de alguma maneira. E não trabalham com a possibilidade dele não ser. E aí acabam não buscando. Acabam fechando os olhos. Pra lances demos partidas como essa. Eu sei que muita gente vai falar. Ah, o cachorro tá passando par. Não é isso e aquilo não. Tô sendo justo. Tô sendo justo, rapaziada. Enfim. Se inscreva no canal. É importante demais pra mim. Tem o sonho do milhão de inscritos. Não preciso da ajuda de vocês. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo dia no canal. Cachorro 1337. Falou. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti